Será que se eu me apaixonar, cê vai ficar, cê vai me amar E se eu te pedir com jeitinho, cê diz que sim, fala pra mim Eu quero seu corpo de novo, aquela noite foi pouco Quero seu cabelo enrolado na minha mão Cê faz de um jeito gostoso, que o vaqueiro fica louco É só me chamar que eu vou parar no seu colchão Se ficar comigo não vai se arrepender, sabe que só eu te faço enlouquecer Segura na minha mão, por favor não solta não, você já tem a senha do meu coração Que se ficar comigo não vai se arrepender, sabe que só eu te faço enlouquecer Segura na minha mão, por favor não solta não, você já tem a senha do meu coração Olha que eu quero seu corpo de novo, aquela noite foi pouco Quero seu cabelo enrolado na minha mão Cê faz de um jeito gostoso, que o Mateusinho fica louco E é só me chamar que eu vou parar no seu colchão Se ficar comigo não vai se arrepender, sabe que só eu te faço enlouquecer Segura na minha mão, por favor não solta não, você já tem a senha do meu coração E se ficar comigo não vai se arrepender, sabe que só eu te faço enlouquecer Segura na minha mão, por favor não solta não, você já tem a senha do meu coração Bora de equidão, mas Meu Mateusinho Mexendo com seu coração Mateusinho A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar E sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta E sabe que comigo até o tapé diferente deixa amarga na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta E sabe que comigo até o tapé diferente deixa amarga na sua bunda e o seu corpo quente E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta E sabe que comigo até o tapé diferente deixa amarga na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta E sabe que comigo até o tapé diferente deixa amarga na sua bunda e o seu corpo quente É o Mateusinho Bora meu parceiro lindo varejão Bora carequinha, o moral de pentecoste É Mateusinho Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é da zerada Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é da zerada É só botar nas cachorras, botar nas cacurras É só botar nas cachorras, botar nas cacurras Pra disputar nas cacurras, botar nas cacurras Fábrica Dessan Alô meu amigo Rafael Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é da zerada Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é da zerada É só botar nas cachorras, botar nas cacurras É só botar nas cacurras, 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 botar nas cacurras É só botar nas cacurras É só botar nas cacurras, botar nas cacurras Vasconcelos Brand, Alô Zé Wellington Vai começar E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Movimentando e ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando Movimentando Ela vem fazendo a posição, jogando assim E vai tacando o ravetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepare, vem fazendo assim E vem fazendo assim E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Mas faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando E faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Mas ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, movimentando Olha ela massa, tá movimentando, tá, tá movimentando Tá, tá movimentando, movimentando O dia tá lindo, tem vinho ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família intocável, fé inabalável Peço ao meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é E eu já percebi como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado tu vai estar de ré Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que teu ex um dia te fez Baixar você, dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beijar essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que teu ex um dia te fez E revola um lentinho, revola um lentinho, revola um lentinho Passa como da primeira vez Eita carraba em mim, eita carraba em mim E revola um lentinho, revola um lentinho E revola um lentinho, revola um lentinho Passa como da primeira vez E vem comigo assim E presta do cabelo cacheado Da cor do pecador Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, cariciazinha, maços Eu tenho que contar um relato Nós dois pelado, dentro do carro Convido o fechado e o som tocando o bajô De lado, de quatro Baia moza sente a fura do meu amasso De lado, de quatro Retro deixando eu pra te dando o trato De quatro, de lado Baia moza sente a fura do meu amasso Baia moza sente a fura do meu amasso É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e bem mais atraente E notei que seu cabelo tem mais brilho E tá cheio de vida O seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado Em cima da mesa o celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Eu não dormi a noite te esperando E paciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado Em cima da mesa o celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente Eu não dormi a noite te esperando E paciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada no mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá aí Bora meu produtor moral Genielson Lopes Bora meu parceiro Diego Indamas Ó filho Júnior É o Mateuzinho Cansei De ficar sabendo E finjo que não vejo Todos os seus erros Já diz o ditado que os olhos não vê O coração não sente Mas a minha mente Tá ficando doente Agora eu vou te fazer sofrer Tu vai passar o que eu passei Tu vai chorar o que eu chorei Chifre trocado não dói Chifre trocado não dói Tu vai passar o que eu passei Tu vai chorar o que eu chorei Chifre trocado não dói Me diz aí O que é sentir na pele O que eu senti É o Mateuzinho Cansei E de ficar sabendo E finjo que não vejo Todos os seus erros Olha aqui já diz o ditado Que os olhos não vê O coração não sente Mas a minha mente Tá ficando doente Agora eu vou te fazer sofrer Tu vai passar o que eu passei Tu vai chorar o que eu chorei Chifre trocado não dói Chifre trocado não dói Tu vai passar o que eu passei Tu vai chorar o que eu chorei Chifre trocado não dói E chifre trocado não dói Tu vai passar o que eu passei Tu vai chorar o que eu chorei Chifre trocado não dói Chifre trocado não dói Tu vai passar o que eu passei Viu, bebê? Olha o que eu chorei Chifre trocado não dói Chifre trocado não dói Me diz aí, o que é sentir na pele o que eu senti Chifre trocado não dói Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou regaí Mas já você vai precisar de mim Olha que doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recaí Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí É um ateuzinho É um ateuzinho Mexendo com seu coração Quando você me toca Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou regaí Mas já você vai precisar de mim Olha que doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não, eu vou sofrer Janielson Mas já ela vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí É um ateuzinho Alô, Juninho, Bocão Bora muito ruim Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Odei a cidade Foi mais ou sem se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Olha quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Bora meu doutor Xavier Neto Alô, meu amigo Tiago Moura Falei tão estranho Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Odei a cidade Foi mais ou sem se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Olha quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Um abraço pro meu amigo Edivan Fotógrafo das estrelas, bebê Chama, gente, Alson Lopes Segura meu produto moral Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Estouro E me chamou no whatsapp querendo se envolver Ela tá doida pra que cá bota essa rala pra descer Então me diz novinha a posição que vai querer Ei, Janieta, vai Leandro Freitas E me chamou no whatsapp querendo se envolver Ela tá doida pra que cá bota essa rala pra descer Então me diz novinha a posição que vai querer Que o Matheuszinho vai te botar pra descer Te bota, te bota, me bate, já tá pingado um bumbum Te bota, te bota, me bate, já tá pingado um bumbum Tucu, 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 tucu E bate, 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 Isso é Matreuzinho, bora meu parceiro Zé Uélito, estourou bebê, bora meu doutor João Flávio Arruda É o Matreuzinho E pra quem fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, me deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou pra não chonar, mas o meu coração chonou Ei, que ela tem fama, é ruim o amor, mas é boa na cama Eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Ah, 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 ah Alô, meu cuí Bora conqueste produções, hit de entretenimento Uou, todo mundo falou pra não chonar, mas o meu coração chonou O outro que ela tem fama É ruim no amor, mas é voar na cama É que o jogo sem sentimento, eu kiko sem sentimento Se se apaixonar se preparar pro seu primento É que eu sendo, sento, sento, sento sem sentimento É que ela joga, joga, é que ela quica, quica É que eu sendo, sento, sento, sento sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que iria ser assim Olha, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Olha, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Olha, fazendo um dom, dom E vai, e vai Fazendo um dom, 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 dom E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a avalada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Queria ser assim Olha, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Vai, vai Olha, fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Olha aqui é o Matheusinho Olha meu amigo Vitor Freitas Riquinho Leandro Freitas Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vai, toma Olha que tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada Essa safada A de olhar pra mim Assim se começar até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda biela no espelho Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu bom Desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu bom Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vai, toma Olha que tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada Essa safada A de olhar pra mim Assim se começar até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda biela no espelho Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Leandro Freitas Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Bora meu parceiro, Elson Rancho do Bolso Bora meu parceiro, Diago Ramos Caralho do Bolso Vamos 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 Legenda por Sônia Ruberti